Bom dia. O Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, realiza o programa Chimarrão com Inovação, que é um ciclo de encontros virtuais com o objetivo de divulgar os resultados das pesquisas do departamento nos diferentes setores da agropecuária gaúcha. Nossos encontros são gravados e disponibilizados no YouTube. As perguntas devem ser escritas no chat e serão respondidas ao final da apresentação. Eu sou Maria Helena Fermino, chefe da Divisão de Pesquisa e Inovação Tecnológica do DDPA e sua moderadora desses encontros. Antes de começarmos, gostaríamos de convidar a todos para participarem no 11º Salão de Iniciação Científica e Tecnológica do DDPA, que ocorrerá na forma online em 5 e 6 de outubro, com o tema Segurança Alimentar, Contribuições da Ciência na Superação de Desafios da Atualidade. As inscrições estão abertas na plataforma ivem3.com.br, sem custo algum para ouvintes até 4 universos. Voltando ao chimarrão. Nesta sexta-feira, o tema é Cultivares de Quivizeiros no Brasil. A cultura do quivizeiro é recente no país. De origem chinesa, a espécie foi selecionada e melhorada na Nova Zelândia, até a obtenção de cultivares cultivadas, de variedades cultivadas, desculpa. A partir de iniciativas bem-sucedidas na Serra Gaúcha e do grande interesse do consumidor, aliado ao bom desempenho agronômico das cultivares, a cultura passou a ter uma significativa expansão nos estados do sul do país. No Rio Grande do Sul, a produção de quivi tem como núcleo mais representativo o município de Farroupilha. O Centro de Diagnóstico e Pesquisa em Fruticultura, em Veranópolis, dispõe de ampla gama de recursos genéticos de frutíferas a campo para o desenvolvimento de pesquisas e desempenha ações no desenvolvimento e seleções de quivizeiros adaptados às condições climáticas da Serra Gaúcha, como também na busca de materiais tolerantes a doenças. Para discorrer sobre o tema, nossa convidada é a pesquisadora do DDPA, Cláudia Martelletti Fogaça, que possui graduação em Ciências Biológicas e Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência na área de Fisiologia, Genética e Melhoramento Vegetal, atuando principalmente na Cultura em Vito. Atualmente é pesquisadora do Centro Sagual de Diagnóstico e Pesquisa em Fruticultura, em Veranópolis, trabalhando com melhoramento genético de frutíferas. Cláudia? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui representando o CFRI, o CFRUT e o DDPA. Bom dia, então eu vou falar sobre cultivares de quiviseiros no Brasil. Sou Cláudia Martelletti Fogaça, doutora em Genética e Melhoramento, pesquisadora em Fruticultura, trabalho então no CFRUT, que é o Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Fruticultura, pertencente ao DDPA, Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Então, para iniciarmos, como já falado, o quivise tem origem na China. Sendo que, em 1904, Isabel Fraser levou as sementes para a Nova Zelândia. Então, lá, começou-se a desenvolver as primeiras variedades comercial. Isso iniciou-se em 1928 e 1930, na Nova Zelândia. Sendo que o pioneiro na seleção e propagação de quiviseiros foi um viverista denominado Hayard. E esse viverista, então, ele desenvolveu várias cultivares. E, dentre elas, ele verificou que uma dessas cultivares tinha o quivise como um fruto com qualidade organoléptica, ou seja, sabor, acidez, e tamanho ideal para comercialização. E nessa cultivar, ele colocou o nome de Hayard, o seu próprio nome. E, veja bem, isso aconteceu em torno de 94 anos atrás. E ainda, esta cultivar, a cultivar Hayard, é a cultivar de polpa verde mais difundida e comercializada no mundo. No Brasil, as primeiras plantas foram introduzidas pelo Instituto Agronômico de Campinas, em 1971. O cultivo comercial dessa frutífera iniciou-se, principalmente, no Rio Grande do Sul, na década, no ano de 1990. E, neste mesmo período, então, começou-se os trabalhos na cultura, uma vez que a cultura do quiviseiro estava ganhando cada vez mais espaço aqui na região, então, foi introduzido também no Programa de Melhoramento do DDPA e no C-Fruti, aqui em Veranópolis. E por que que isso aconteceu? Qual foi um dos fatores, né, que fizeram com que tivesse tão bom desempenho desse tipo de frutífera aqui no nosso estado? Por que o nosso estado apresenta uma região denominada, em costa superior da Serra Gaúcha, da Serra do Nordeste, desculpa, denominada Serra Gaúcha, que nessa região do Rio Grande do Sul, há condições, aptidão edafoclimática, solo, clima, relevo, que favorecem, então, o desenvolvimento dessas frutíferas. Um dos fatores que colaboram para isso é a condição, né, de frio, que essas frutíferas, como o quiviseiro, eles necessitam de determinado acúmulo de horas de frio para superar a dormência. O que que seria isso? As frutas, as frutíferas, como o quivi, em determinada época do ano, elas perdem as folhas, né, entram no estado de dormência. E para superarem essa dormência, ou seja, voltarem a brotar, emitir folhas, florescerem e, por consequência, frutificarem bem, há necessidade de um acúmulo de horas de frio para superar essa dormência. E, então, com base em estudos, hoje nós sabemos, né, que existe uma média climatológica em Veranópolis, que é em torno de 327 horas de frio. O que que seriam? Horas de frio acumuladas com temperaturas menores ou igual a 7,2 graus Celsius, num período de maio a setembro, por 30 anos. Isso são as médias climatológicas. Então, com base nessas médias, que é específico para cada região, a gente consegue saber se uma determinada cultivar vai ou não ter um bom desempenho, justamente porque para superar a dormência. Então, nos últimos anos, o que que tem acontecido, né? Aqui na nossa região, só para vocês terem uma ideia, em 2020, nós tivemos um somatório de 409 horas de frio. Em 2021, nós tivemos 388 horas de frio, abaixo ou igual a 7,2 graus. E agora, em 2022, nós tivemos 381 horas de frio. E esses frios, né, são requerimentos importantes para superar a dormência, ou seja, as cultivares, essas frutíferas de clima temperado, precisam desse acúmulo de frio para conseguir brotarem, como eu falei anteriormente, e, consequentemente, produzirem, frutificarem, né, no verão. Então, isso acontece não somente na cultura do quiviseiro, como também acontece na uva, no pêssego, na ameixa, na pera, na maçã. Então, são essas frutíferas, que a gente chama de clima temperado, que necessitam num determinado acúmulo de horas de frio, então, se adaptam bem aqui nessas condições da Serra Gaúcha, então, devido a esses fatores que eu falei, principalmente na cultura do quiviseiro. No Brasil, então, os principais estados produtores de quivis são o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Então, são as regiões, né, do sul do país, justamente as regiões onde apresentam maior quantidade de frio. Então, o Rio Grande do Sul, né, é o líder, com em torno de 2.852 toneladas, depois o Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Dentre estes estados, os municípios que se destacam é, no Rio Grande do Sul, é a Farroupilha, conhecida como a capital do quivis, né, no Brasil, depois, no Paraná, é Lapa, e em Santa Catarina, Fraibor. Já no Rio Grande do Sul, então, os municípios que se destacam, como eu falei, a capital do quivis é Farroupilha, com 737 toneladas de quivis, depois São Marcos, Campéssio da Serra, Flores da Cunha, e São José do Ouro, e assim por diante. Então, são os municípios aqui da nossa região que se destacam, né, na produção. Então, aqui, mais uma vez, né, as condições, a região onde estão os municípios, e um fato, né, que gostaria de ressaltar, que o município de Farroupilha, ele teve uma, foi um município onde a gente obteve resultados com relação a uma problemática encontrada na cultura do quivis. Isso aqui são dados da Emater, que, no ano de 2010, Farroupilha apresentava, então, 130 hectares cultivados, né, com a cultura, 70 produtores, em torno de 2.350 toneladas na produção de quivis, sendo que em 2020 ocorreu uma redução de 60 hectares, para 60 hectares de área cultivada, 45 produtores cadastrados e 450 toneladas. E o que que se deve a isso? Principalmente, um dos maiores fatores que acredita-se que tenha acontecido foi a presença de uma doença, que hoje nós sabemos que se chama Ceratocistifimbriata. Mas, na época, isso aconteceu em torno de 2011, 2013, essa começou, essa mortandade, nós não sabíamos o que que acontecia. E isso, então, o que que houve? Os produtores, né, vendo que estavam perdendo suas plantas, que estava ocorrendo uma mortandade muito grande nos pumares, de uma forma generalizada e, consequentemente, não tendo frutos para produzir, eles buscaram, então, a Embrapa para tentarem sanar as dúvidas, descobrir o que que estava acontecendo. Por sua vez, a Embrapa não tinha pesquisadores na área, já formou um grande projeto de pesquisa com diferentes instituições, né, na qual a gente fez parte e, daí em diante, começou seus trabalhos para tentar solucionar a problemática na quivicultura. Então, graças a esse grande projeto diferentes pesquisadores, hoje a gente sabe que o que estava acontecendo era esse patógeno, esse fungo, ceratociste fimbriata, que ele se aloja no chilema das plantas, impedindo que a seiva bruta, água, sais minerais do solo chegassem à parte aérea. Então, quando ocorria toda a infestação das plantas, o que que acontecia? As plantas começavam a murchar as folhas, se enrolar, secar até a sua morte por completo. Além de causar a morte das plantas, ela é uma doença muito grave, por quê? Ela tem uma alta capacidade de disseminação. No momento que nós realizamos a prática da poda, é ocasionado um dano mecânico nas plantas. E esse dano, esse ferimento, faz o contato da lâmina com a seiva. E no momento que nós vamos fazer a poda na próxima planta, nós estamos ocasionando o quê? Disseminando, contaminando o pomaro. Então, hoje, a gente já consegue trabalhar, conviver com a ceratociste, devido, então, aos estudos, às pesquisas realizadas em diferentes áreas da fruticultura, desde solo, manejos, tipos de poda, boas práticas de cultivo, insumos adequados, o uso de fungicidas e novas técnicas como surgimento de novas cultivares tolerantes a ceratociste, que mais tarde eu vou falar. Então, são todas essas ferramentas que hoje estão alavancando, retomando a cultura do kiwi aqui na nossa região. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a variabilidade genética de kiwizeiros. Então, o gênero actinídea, que é onde a gente encontra as espécies que nós temos hoje no mercado e comercializamos e produzimos, tem, então, a espécie actinídea deliciosa, que são os kiwis pilosos e de polpa verde. Também tem a espécie actinídea chinense, que são os kiwis desprovidos de pelos e geralmente apresentam polpa amarela. E também existe uma outra infinidade, uma gama de espécies, mas também tem os argutas, que são considerados baby kiwis. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa variabilidade genética que a gente encontra na cultura do kiwizeiro. Então, aqui no cefrute de Veranópolis, nós temos o bag de kiwio. o que é isso? É um banco ativo de germoplasma, o lugar onde a gente tem como objetivo conservar o nosso, preservar a nossa variabilidade genética. Ativo, então, porque essas plantas estão a campo, elas são utilizadas em programas de melhoramento e também são avaliadas quanto ao seu potencial adaptativo aqui na nossa região. A germoplasma então compete essas questões de variabilidade genética. O nosso bag kiwi, ele é composto de 25 genótipos, ou seja, 25 cultivares, tipos de kiwizeiros que nós temos aqui. Ele é o único do país. Além disso, esse bag, ele é constituído de cinco acessos por genótipo, ou seja, cinco cópias de cada cultivar está presente nesse bag. A condução é latada e o espaçamento é de cinco metros entre fileiras e quatro metros entre plantas. Então, vou falar um pouco como ele é constituído, o nosso bag. Então, o nosso bag, ele apresenta três espécies. As actinídea deliciosa, que são cultivares que apresentam frutos com a epiderme pilosa e a polpa verde. Dessa espécie, nós temos 17 cultivares. Também nós temos a espécie actinídea chinensis. Essa espécie se caracteriza por apresentar frutos com epiderme não pilosa, ou seja, desprovidas de pelo, e a polpa ligeiramente amarelada ou vermelha. Além desses, nós também temos cultivares da espécie actinídea arguta, que são cultivares representadas pelos baby kiwis. Então, agora, eu vou falar um pouquinho sobre cada espécie, algumas cultivares as mais representativas na cultura do kiwisê. Então, com relação à espécie actinídea deliciosa, como eu falei anteriormente, são frutos caracterizados, as cultivares apresentam todos os frutos com a epiderme pilosa, que tem os pelinhos, e com a polpa verde, sabor equilibrado com a relação açúcar e acidez. São cultivares que, de uma forma geral, são exigentes em horas de frio, elas necessitam de 300 a 1.000 horas de frio para superar a dormência, então, sempre que eu falar sobre horas de frio, é bem importante a gente relembrar sobre aquelas questões, os mapinhas que eu falei inicialmente, por isso que eu quis ressaltar essa questão da horas de frio aqui na nossa região da serra, e são cultivares também que apresentam maior período de conservação pós-colheita, certo? Então, eu vou falar sobre algumas cultivares. A cultivar reiort, como eu falei no início, é a mais cultivada no mundo, foi aquela primeira desenvolvida, uma das primeiras a serem desenvolvidas. Ela é uma cultivar com alta exigência de frio, ela necessita em torno de 700 a 1.000 horas de frio para brotar, ou seja, emitir suas folhinhas e, consequentemente, flores e frutificar. Isso que eu digo, brotar bem, tá? Conter uma alta produtividade. Então, são plantas que geralmente apresentam adaptação e vigor e produtividade baixa. Baixa onde? Aqui na nossa condição da Serra Gaúcha. Por quê? Porque essas plantas, quando foram trazidas pelos produtores, eles foram lá e buscavam, lá na Itália, principalmente, e buscavam as cultivares que produziam muito bem lá. Só que, quando a gente busca uma cultivar, a gente não traz o clima com ela, a gente traz algumas características, mas não as condições climáticas, né? Então, quando chegou aqui, eles verificaram que ela não produzia tão bem, por quê que ela não produzia tão bem? Acredita-se que um dos fatores seja o quê? Justamente a condição, a sua exigência de horas de frio, né? Uma vez que o nosso Estado, a gente consegue atingir 300, 400 horas de frio, então, ela nunca vai ter a sua, o seu potencial de produção atingido justamente pelo seu requerimento de frio, que é elevado para as nossas condições que temos aqui no país, principalmente na nossa serra. No entanto, essas plantas, essas cultivares, elas apresentam um fator bem interessante que eles apresentam um longo período de armazenamento. A gente pode conservar os kivis até oito meses em câmaras frias, e isso é uma questão bem importante, né? Porque o produtor, o comerciante, pode oferecer kivis quase praticamente o ano inteiro, uma vez que colhido em época certa e armazenado de forma com qualidade, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, né, nas nossas condições, aqui o fruto chega a 100 gramas, né, por fruto, em torno de 15 toneladas por hectare, né? E essa produção acontece aqui no Rio Grande do Sul, porque normalmente a gente usa indutores, né, químicos para superar a dormência, então fazendo ocorrer a produção do kiwi aqui na nossa região. Uma outra cultivar que eu quis apresentar para vocês seria o druno, né, é a mais cultivada na Serra Gaúcha, um dos fatores dela ser mais cultivada, porque ela apresenta um requerimento de frio, de 300 horas de frio, ou seja, essa cultivar se desenvolve, se adaptou muito bem aqui, então são bastante produtivos, certo? Então, elas também têm um maior conteúdo de vitamina C do que as demais cultivares, de uma forma geral, o kiwi é uma fruta muito rica em vitamina C, né, mais que a laranja, e essa cultivar, ela apresenta ainda um teor de vitamina C maior ainda. O período de armazenamento deles é até quatro meses, e o fruto tem um peso médio em torno de 85 gramas. O Bruno, no entanto, nós tivemos uma situação, uma problemática, por quê? Na ânsia do produtor colocar esse fruto no mercado, viu que estava produzindo bem, tinha, tinha bastante quantidade, conseguiu exportar para outros estados, São Paulo, enfim, eles colheram o Bruno, e só que eles não respeitaram um fator muito importante que tem na cultura do que viseiro, que é o ponto de colheita. A cultura do que viseiro necessita ser respeitado o ponto de colheita que ele é observado em grau brix, teor de sólidos solúveis, concentração de açúcar no suco do kiwi, né? Então, hoje a gente também já sabe que para a colheita de cultivares da espécie da actinídea deliciosa, que são essas de polpa verde e pilosas, o grau brix tem que ser em torno de 6.2 graus brix. E na ânsia de colocar esse fruto no mercado, eles não respeitaram ou não fizeram a análise e, consequentemente, chegou um fruto o quê? Chegou um fruto que não terminou o processo de amadurecimento, porque o kiwi é um fruto climatérico, ou seja, ele termina, o processo pode ser colhido e, mesmo assim, ele continua amadurecendo, mas para isso acontecer de forma correta, esse ponto de colheita, o grau brix, esse 6.2 tem que ser obedecido. Se é colhido antes desse ponto de colheita, o fruto não termina os seus processos de transformação de carboidratos, amidos em açúcares e, consequentemente, o fruto se torna duro, emborrachado e azedo. Então, lá em São Paulo, o que aconteceu com essa cultivada, ela ficou conhecida como croquetinho azedo dos gaúchos, porque ele foi colhido antes desse ponto de colheita. Hoje, depois dos estudos, desde 2005, já se sabe desses critérios e infinitas reuniões e dias de campo e eventos, sempre a gente retoma essa questão com os produtores sobre o ponto de colheita e eles sabem hoje sim que as cultivares necessitam ser colhidas no seu período no momento certo para terem qualidade depois para a venda desse fruto. Tá bem? Eu vou falar agora um pouquinho sobre o monte, que é uma cultivar que tem um requerimento de frio em torno de 500 horas de frio. São plantas bem produtivas e vigorosas. O período de conservação chega de 4 para 5 meses. Também são frutos que chegam a 85 a 90 gramas. Eles produzem também muito bem aqui na nossa condição, dentro dos limites. Helmut. Então, essa cultivar, ela apresenta um requerimento de frio intermediário, de 300 a 500 horas. São plantas bem adaptadas. O período de conservação é menor que as cultivares Brunimonte, que eu falei anteriormente. São frutos que apresentam alta produtividade e tamanho. Esse fruto é bem grande, ele chega a atingir 120 gramas. Falar um pouquinho sobre o TV. Acredito que hoje, dentre as cultivares de polpa verde e pilosa, seja uma das cultivares que tem o maior apelo comercial hoje. Se eu tivesse que investir, se eu tivesse que indicar, dentre as cultivares, eu indicaria a TV. Por quê? Porque ela apresenta um baixo requerimento de frio, isso baixo para considerado entre as cultivares de polpa verde, que seria em torno de 300 horas de frio, o que seria muito interessante para a nossa condição, lembrem lá do nosso mapinha, de horas de frio, então o que acontece? Ela ia produzir, superar a dormência, muito bem, obrigado. Elas são plantas com vigor, adaptação e produtividade alta, no entanto, eles têm um baixo potencial de armazenamento, elas não duram tanto em câmara fria, então colhe e tem que vender o mais rápido possível, ela dura, não dura tanto quanto um hailed, esse é o ponto, o senão dessa cultivar. E uma outra questão bem importante é que ela foi recentemente registrada no mapa, foi feito isso por nós, aqui pela secretaria e esse registro também é uma outra ferramenta, uma outra forma de incentivar, de promover, de intensificar o cultivo do quivizeiro aqui na região, fazendo a legalização da cadeia produtiva, então viveristas credenciados ao mapa podem então fazer a disposição de mudas nos seus viveiros, os produtores podem adquirir mudas então com qualidade e consequentemente produzir frutos com qualidade. Então é bem interessante essa cultivar hoje, são frutos que atingem também 85 e 90 gramas. Agora eu vou falar aqui uma questão assim, são outras cultivares que estão presentes no nosso bag, eu não trouxe todas, só para vocês verem a diversificação, a variabilidade genética destas cultivares de polpa verde que existe. Essas cultivares não são tão difundidas no mundo nem no Brasil, acredita-se que são diversos fatores que podem afetar tamanho, às vezes formato de fruto, às vezes questões de exigência, requerimento hibernal muito elevado, enfim, são diferentes situações que fizeram com que essas cultivares não tenham um apelo comercial tão grande quanto as demais que foram mencionadas. Então, aqui nós temos a Gracie, nós temos o Vicente, o Constrict, o Reior de Glória e o Alisson. Todos são da espécie Actinidia deliciosa, pelosas e de polpa verde. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as cultivares de polpa amarela ou vermelha, que são da espécie Actinidia chinensis. Então, esses frutos são caracterizados por apresentarem uma epiderme não pilosa, então, não tem pelos, a polpa pode ser amarela ou vermelha, são mais precoces que as cultivares de polpa verde, elas são menos ácidas, elas apresentam menor exigência de frio, isso é muito importante aqui para a nossa condição, né, de horas de frio, então, aqui elas apresentam uma exigência de 100 a 300 horas de frio e elas apresentam um menor período de conservação pós-colheita quando comparada com as deliciosas. Então, eu vou falar de algumas representantes, tá? A cultivar MG06, ela apresenta o quê? Um baixo requerimento de frio, em torno de 200 horas de frio, olha como o fruto apresenta, então, a epiderme desprovida de pelos, né, e a polpa dela já é um verde amarelado, eles chamam, né, de amarelado. Então, são plantas com adaptação, vigor e produtividade alta, capacidade de armazenamento de dois a três meses. Esses frutos também são frutos grandes, chegando a 120 gramas, né, o tamanho médio do fruto. A Golden King, então, também são cultivares que apresentam baixo requerimento de frio, em torno de 200 horas, são plantas com adaptação, vigor e produtividade média e capacidade de armazenamento três meses. Eles são um fruto um pouco mais alongados e a polpa é um amarelo creme, bem mais clarinho, tá? O fruto chega a 105 gramas. A Yellow Queen é um fruto, é uma cultivar que apresenta um fruto com característica, formato, né, porque o consumidor é muito, come muito com os olhos, que a gente diz, né, um formato bem atraente, né, a cor também, a estrutura da epiderme dela também é bem interessante, a polpa amarelinha clara, ela apresenta um baixo requerimento de frio, em torno de 300 horas, ela tem adaptação e produtividade alta e capacidade de armazenamento pós-colheita, isso em câmaras frias sempre, tá? Até três meses, o fruto chega a 110 gramas. Eu vou falar agora um pouco sobre a Orte 16A, que é uma cultivar desenvolvida pela Zespri da Nova Zelândia, ela é altamente precoce, então ela floresce, produz antes que as demais, ela tem um baixo requerimento de frio, em torno de 200 horas, são frutos que apresentam, são alongados e apresentam um bico, tá? Bem característico, e capacidade de armazenamento de até quatro meses. O tamanho do fruto, em torno de 100 gramas. Essa cultivar tem um ponto, né, a ser ressaltado, que ela é altamente sensível ao cancro bacteriano, que a gente chama PSA, que é uma bactéria, a pseudomona seringe, então que ela fez o quê? Ela dizimou os pomares da Nova Zelândia e também da Itália. Então, hoje, eles não conseguem mais produzir essa cultivar, a Orte 16A, justamente pela sua suscetibilidade a essa bactéria. Então, assim, a gente sempre recomenda às pessoas, quando vão viajar, principalmente os produtores, né, que vão viajar e querem trazer um galinho, né, que normalmente, antigamente, né, se trazia, muitos anos atrás, trazia um galinho na mala, na meia, no bolso, então, a gente hoje, né, recomenda bastante para que essa prática não seja mais utilizada, né, porque a gente pode estar trazendo uma doença, né, junto com aquele galinho, que pode vir a dizimar não só a cultura que nós conhecemos, mas como as outras culturas, né, porque não sabemos até onde essas doenças podem chegar. então temos que ter muito cuidado, tem que ser respeitadas as barreiras sanitárias, né, para não ocorrer a disseminação de doenças que não existem aqui no nosso país. E o inverso também é muito importante, a gente também tem falado, né, sobre isso, porque a ceratociste fimbriata é uma problemática só aqui, só aqui no Brasil, ela não existe nos outros países que tem o KIV, né, então não levem nenhum galinho para fora, né, não levem, que vocês podem estar causando um grave problema. Essa cultivar, a sorelle, é uma cultivar também que está recentemente sendo produzida aqui no Rio Grande do Sul, ela foi desenvolvida pela Universidade de Udini, na Itália, e também eu acredito que dentre as cultivares de polpa amarela, se eu posso indicar, não digo indicar, mais encaminhar, dizer que tem um grande potencial, seria esta cultivar, tá, ela é mais precoce, ela apresenta frutos de bom tamanho, em torno de 100 gramas, elas não necessitam de superadores de dormência, como todas as demais que até então eu falei, então elas brotam muito bem aqui nas nossas condições, ela também foi recentemente registrada, então por que que eu falo que eu posso indicar, na verdade é mais justamente que eu sei que são cultivares que estão registradas, então que os produtores tenham o potencial de ir atrás de uma planta, uma muda com qualidade, que é um fator crucial, né, para o bom desempenho de um pomar de kife, então ela foi registrada, então existe viveristas credenciados que vão vender muda com qualidade, né, ela tem um polinizador específico, que também foi desenvolvido pela essa universidade, que se chama o Belém, no entanto, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem usado os polinizadores que já tem os pomares e está indo muito bem, está ocorrendo sincronização e produção de frutos, muito bom, então são frutos de 100 gramas e 30 toneladas por hectare, em média. Agora eu vou falar sobre cultivares de polpa amarela pelo mundo, tá, por que que eu vou falar? Justamente, né, para mostrar que hoje, né, na quivicultura, o foco das, do desenvolvimento das pesquisas e de novas cultivares estão sendo para as cultivares chinenses, devido a uma das suas principais características é serem mais adocicadas, menos ácidas que as demais cultivares, tá, então essa cultivar é uma, se chama gingolte, é uma variedade chinês, no entanto, foi introduzida na Europa em 1988 e está sendo estudada e desenvolvida por lá. Tem plantas, são plantas moderadamente vigorosas, precoces e bastante produtivas, elas são um pouco mais exigentes de frio do que as demais de polpa amarela, tem uma capacidade de armazenamento de até seis meses e frutos de menor calibre, em torno de 90 gramas. Os programas de melhoramento também têm focado em que? No desenvolvimento, então, de cultivares de polpa amarela, tentando trabalhar a questão da pós-colheita, aumentando o período de conservação que as cultivares, as primeiras desenvolvidas eram de dois a três meses, agora já está se conseguindo chegar a seis meses de pós-colheita e frutos também de em torno de 90 a 100 gramas. A Gold 3, ou São Gold, é uma cultivar desenvolvida, então, na Nova Zelândia, que veio para substituir a Orte 16A, ela é desenvolvida pela Zespra, que é uma grande indústria, né, de kif, então, ela veio para substituir a Orte 16A, por quê? Ela é uma cultivar com maior tolerância ao PSA, então, elas estão, né, fazendo toda a substituição de pomares e também ela é desprovida do bico, porque aquele bico que eu mostrei que tinha lá na Orte 16A, ele também era uma problemática na questão de comercialização, no momento que ocorria o transporte até chegar às gôndolas do mercado, esse bico muitas vezes podia quebrar ou, enfim, fazer um dano mecânico nele e isso também é a entrada de poderdões na parte de comercialização. Então, por causa desse fator, eles também fizeram, desenvolveram essa cultivar sem o bico. Então, um período de conservação de dois a seis meses e atinge em torno de 15 a 16 graus bricos para o consumo, que são frutos já considerados bem adocicados. O tamanho é em torno de 90 a 100 gramas e tem alta produtividade. Essa cultivar se chama Enzahed. Ela já tem um formato mais alongado, a epiderme dela é esverdeada e é uma questão bem interessante, então, que ela apresenta a polpa amarela e o coração vermelho, a columela vermelha. Então, ele tem um fator, uma característica de visual também bem atrativo. Essa cultivar chega a atingir 22 graus bricos para o consumo, é um fruto muito doce, tá? É uma seleção chinesa, tem um peso em torno de 90 gramas. A zésper para o sorvês também não podia ficar para trás e desenvolveu uma outra cultivar também com o coração vermelho, mas com a polpa rosada. Também ela é um fruto em torno de 90 gramas e é um fruto mais adocicado. Agora, eu vou falar, então, sobre duas espécies que são as espécies de kiwi que chamamos de baby kiwi, actinídea arguta e actinídea colomícta. Então, são frutos pequenos que raramente excedem 25 gramas, então, eles apresentam essa característica, tá? Eles têm um potencial de comércio como pequenas frutas em cumbuquinhas. Então, o que que eles apresentam? eles têm essa epiderme bem fininha, né? E desprovida de pelos, ou seja, a gente pode comer sem necessidade de descascar. Então, é como se fosse uma pitanga, tá? Esses, esses kiwis, esses baby kiwis. Eles podem ser, apresentar a polpa verde ou tons avermelhados, né? Então, o período de conservação, ele é um pouco menor em cerca de dois, meses. No nosso BAG, nós temos essas duas cultivares, que são representantes da actinide arguta, tanto arguta vermelho, verde como vermelho, e também existe a colomicta, que é, são cultivares que têm como foco plantas ornamentais, o paisagismo, devido a sua pigmentação, né? As antocianinas, elas podem ter a coloração desde o verde, vermelho e branco nas suas folhas. Então, mais com esse foco de paisagero. Então, pessoal, até o momento, eu falei sobre plantas produtoras de frutos, né? Que produzem frutos. Mas, os quives são plantas de oicas, isso quer dizer o quê? Eles, existem plantas que têm flores femininas e, consequentemente, produzem frutos. Mas, para produzirem os frutos, nós necessitamos também que tenha no pomar plantas masculinas, que são os polinizadores. Então, nos pomares de kiwi tem que haver tanto plantas com flores femininas como flores masculinas, né? Onde tem as anteras com os grãos de polo. Quem faz a polinização pode ser o vento ou os seus agentes, né? Como abelhas e mamangabas. Uma questão bem importante, então, no pomar não basta também ter só a planta feminina e a planta masculina, mas tem que haver o quê? A sincronização da florada. Então, existem polinizadores adequados para cada espécie, senão, não ocorre a polinização e, consequentemente, não ocorre a produção de fruto. Então, muitas vezes chegam algumas pessoas aqui da cidade, enfim, que tem o seu sítio, tem três, quatro pés de kiwi e chega aqui. Ô, dono, o que está acontecendo? Eu tenho três, quatro pés de kiwi e não dá um fruto sequer, né? Então, o que acontece? Pode ser duas situações. Uma, ou ele só tem uma fêmea ou ele só tem macho, então, não tem as duas plantas, né? Ou, eles estão ocorrendo a floração em épocas distintas. Então, tem que ter todo esse cuidado no momento da instalação de um pomar, principalmente de um pomar comercial, né? Para um pomar comercial, hoje, a gente sabe que a cada cinco a sete plantas femininas tem que ter um polinizador masculino, certo? Então, aqui eu vou falar rapidamente sobre alguns, né? Os polinizadores mais conhecidos no mundo, né? Que são um matua, que tem uma floreção precoce, abundante, ele é um dos polinizadores mais utilizados, porque ele consegue atingir tanto a actinídea deliciosa como a actinídea chinense, né? E também tem o tomuri, que ele apresenta uma floração mais tardia. Geralmente, ele é indicado para o rei, ou cultivares, que necessitam, então, que são mais tardias e precisam, então, desses polinizadores. Além desses, existem ainda, né? que foram desenvolvidos o Chef Time, M56, MTV, Chico Mali e o Belém, que eu falei anteriormente, né? Que foi um polinizador desenvolvido pela Universidade de Udine, que ele tem como seu polinizador da Gintal e da Soré. Bom, então, pessoal, tudo o que foi falado até o momento são cultivares que já estão aqui no nosso país, algumas delas, né? Há muito tempo, e agora eu quero falar sobre perspectivas, novas cultivares, o que que tem sido feito. Então, atualmente, nós, aqui do Cefruti, estamos atuando no melhoramento genético em duas frentes, no desenvolvimento de cultivares tolerantes a ceratocites de fimbriata e no desenvolvimento de cultivares com menor exigência de frio. Isso quer dizer o quê? São cultivares desenvolvidas sob nossas condições aqui na Serra Gaúcha. Então, cultivares adaptadas às nossas condições climáticas. Certo? Então, vou falar um pouquinho sobre as cultivares tolerantes à ceratocite de fimbriata. Nós estamos tentando desenvolver então o quê? Porta enxertos tolerantes. Por quê? Então, devido à problemática que eu falei lá no início, essa mortandade muito grande que aconteceu, ocorreu então um desestímulo dos produtores na cadeia produtiva. então a gente sabe que embora tenha conhecimento hoje sobre boas práticas a gente precisa de novas ferramentas, novas tecnologias para incentivar a cultura. Então, o desenvolvimento de porta enxerto seria uma das grandes alternativas, né? Uma vez que a gente não tem como desinfestar o solo porque ali também esse patógeno também fica infecta o solo. Certo? Esse trabalho então iniciou-se lá em 2013, né? Quando veio a demanda e nós vimos então a potencial de tentar desenvolver esses porta enxertos. Hoje, nosso trabalho está na fase de validação, né? Que a gente pretende realizar ainda esse ano no final do ano. Então, vou falar um pouquinho de como isso foi feito, né? De uma forma bem rápida. Então, diante dos cruzamentos que tinham sido feitos, obteve-se as mudas de híbridos de sete populações, certo? Com a obtenção dessas sete populações, então, nós desenvolvemos plântulas. Quando elas atingiram um determinado tamanho, ou nós fizemos o quê? Essas plantas todas foram mantidas em casa de vegetação, tá? Em vaso. Nós fizemos uma inoculação com ceratociste fibriato. nós causamos um dano na planta, uma lesão, e pingamos, pipetamos um inóculo na região do colétodo da planta. Após um período de 60 dias, nós já observamos os primeiros sintomas, as primeiras manifestações da doença. E isso, e aí nós fizemos o quê? As plantas que não apresentavam sintoma e que sobreviveram consequentemente, elas foram selecionadas, foram regeneradas e multiplicadas e reinoculadas. E isso foi feito por três anos consecutivos, somente nas plantas que não apresentavam sintomas e que sobreviveram às três inoculações, certo? Então, após esse período, as plantas tolerantes, após as três consecutivas inoculações foram multiplicadas e levadas a campo. Quando levadas a campo, nós observamos, então, que essas plantas poderiam ser desenvolvidas, a partir delas, poderiam ser desenvolvidas por enxertos tolerantes a ser etociste enfibriada. Então, o que foi feito, essas plantas foram retiradas meristemas, regiões, tecidos, e foram levadas para cultura de tecidos, onde elas foram multiplicadas. hoje, elas estão na fase de aclimatação e, posteriormente, estão sendo enxertadas e serão levadas para a fase de validação em área comercial. O que seria isso? Então, esses porta-enxertos já foram enxertados com uma cópia específica e serão levados, agora, no final do ano para as áreas de produtores, que a gente já tem uma lista de produtores, onde a gente vai testar em área contaminada. se Deus quiser, vai dar tudo certo. A nossa, o nosso outra guia de trabalho, o nosso outro foco de trabalho, então, são o desenvolvimento de cultivares com menor exigência de frio, que são as minhas plantas dessas, cultivares a campo, hoje. Essa foto foi tirada há uma semana atrás. então, essas cultivares, então, são o que? São plantas de kiwi, né, que estão sendo desenvolvidas sobre nossas condições climáticas, certo? Essas, o que que nós pretendemos desenvolver? Tanto copas, plantas produtoras, né, que produzem frutos, como polinizadores, e essa questão é bem importante, né, de ressaltar que não adiantava também, ainda que deu tudo certo, né, que não adiantava eu ter só um polinizador precoce ou só uma copa se não aconteceria a sincronização da florada. Então, a gente está bem confiante que dê tudo certo, porque também um desses fatores, né, a gente já superou é que conseguir justamente plantas que tenham essa sincronização com o polinizador e com a planta produtora. Então, esse trabalho se iniciou há muitos anos, uma questão que eu gostaria muito de ressaltar é isso, né, a fruticultura, o melhoramento na fruticultura é um processo longo, né, porque a gente tem que esperar passar períodos, né, essenciais, que são períodos de juvenilidade da planta, então, antes disso, ela não floresce, não tem como, né, nós verificarmos, né, algumas condições específicas, então, não tem como produzir fruto para saber, né, como é que essa planta está se desenvolvendo e o que nós vamos ter adiante, então, tem toda a questão de ser uma árvore, né, de plantas perene e o melhoramento na fruticultura, então, se torna um processo mais lento dentro do que a gente vê nas anuais, por exemplo, né. Então, os cruzamentos, né, foram feitos em 2006, foram cruzamentos dirigidos que foram feitos pelo pesquisador hoje aposentado, Paulo Roberto Simoneto, tá, onde ele selecionou plantas com qualidades, né, como que tinham a planta mãe, então, que produziam frutos, né, com tamanho, sabor, enfim, questões agronômicas de interesse, né, e colocou também, então, como o genitor masculino, um genitor precoce. Então, em 2007, a gente obteve os seedlings, que são as plantas oriundas de sementes desse cruzamento. Em 2009, ele fez um campo de seedlings, então, ele plantou tudo, né, essas sementes, todas essas plantas, né, desenvolvendo um campo de seedlings. Em 2011, eu cheguei, então, era a FEPAGRO, né, e ele me passou todo esse trabalho que ele estava realizando, então, nós começamos a fazer o quê? um processo, né, de avaliação e seleção de plantas para menor exigência de frio, ou seja, que conseguisse plantas mais precoces, né, então, com base nisso, então, a gente fez um caderno de campo, onde a gente começou a avaliar que esse campo de seedlings, a gente tinha em torno de 500 plantas. A gente começou a avaliar uma a uma toda a questão fenológica e produtiva, então, início de brotação, início de floração, plena floração, final de floração, produtividade, peso, enfim, né, é um trabalho bem grande que foi realizado. Em 2016, então, nós fizemos um novo campo, um campo de seleção avançada. Daquelas plantas que se destacaram, nós só tínhamos uma planta, cada planta era um indivíduo, certo? Então, nós tivemos que fazer o quê? Cópias dessas plantas, nós fizemos enxertos dessas plantas num novo local que é o meu campo de seleção avançado, onde essas plantas estão sendo avaliadas, né, sobre essas questões tanto fenológicas, quanto produtivas, quanto sanitárias na cultura do Kiv, que a gente também espera logo, logo ter bons resultados, no final desse ano, aí a gente pretende também levar adiante esse trabalho. Então, de forma resumida, então, nós aqui do Cifruti estamos trabalhando, né, em duas frentes, tentando desenvolver cultivares tolerantes à ceratociste fimbriata, neste caso, o desenvolvimento de porta-enxertos, que seria uma questão crucial para a retomada da cultura do Kivizeiro, né, justamente, né, pela quantidade de área contaminada que nós temos hoje aqui no Rio Grande do Sul, e também desenvolvendo cultivares com menor exigência de frio, cultivares mais precoces, cultivares adaptadas e desenvolvidas na nossa condição aqui no solo da Serra Gaúcha, tanto como polinizadoras como copaprodutoras. Então, são esses os esforços que a gente tem feito para incentivar e continuar com a cultura do Kivizeiro aqui na Serra Gaúcha. Muito obrigada. Oi, Cláudia. Voltei. Obrigada. Uma excelente aula. e foi, falaste bem devagar. A tua preocupação não tinha razão. Foi muito boa e eu queria fazer uma pergunta agora sobre essa parte final que tu comentaste, né, sobre o campo que vocês fizeram essa, vocês tinham um campo inicial de 500 seedlings, para justamente selecionar cultivares menor exigência em frio, novas cultivares. Nesse segundo campo, que agora que tu comentas que é o campo de seleção avançada, quantas vocês têm ali? Eu tenho seis repetições de cada seleção. E quantas seleções são? Eu estava, eu iniciei com 11 seleções, agora eu estou só com cinco. Já fui eliminando, né? Sim, sim, sim. De 500 para cinco? Não, tudo bem, é isso mesmo. É isso? De 500 para cinco? Isso. Tá. É um baita trabalho, né? Uma diversidade bem grande, claro, de sementes também, né? Que a gente sabe. Mas é que, assim, isso que nem o Paulo Simoni sempre me falava, né? Nos programas de melhoramento, eles botam milhões, né? São, os campos são muito maiores, né? Para a gente conseguir achar um indivíduo, né? Que tenha alta qualidade. Então, a gente está trabalhando dentro de um número até considerado pequeno para o melhoramento, né? Mas para tentar desenvolver alguma cultivada que seja nossa, adaptada às nossas condições aqui, né? E tu estás bem confiante nestas cinco restantes? Eu não digo as cinco, tá? Mas pelo menos que eu consiga o polinizador, que é também uma questão bem importante aqui, né? Que cada vez a gente está buscando mais polinizadores e buscando mais cultivares e elas estão vindo para o Brasil, né? Estão sendo introduzidas. Então, se a gente tiver um polinizador precoce, já ajuda bastante, né? Porque essas que estão vindo também são precoces. que nem a Soreli. A Soreli não foi desenvolvida por nós e a gente não tem ainda como produzir o polinizador dela, que é o Belém, porque ele está protegido. Então, deu o acaso que os polinizadores nossos conseguiu sincronizar a polinização e está produzindo bem, né? Então, assim, a gente tem toda essa questão de proteção que tem que respeitar, né? Então, se a gente tiver alguma coisa nossa, porque muitas dessas últimas variedades que eu falei de polpa amarela, a grande maioria está protegido, a gente não pode, não está, não tem, não foi introduzido nada aqui, a não ser se tenha o pagamento de royalties, né? sim, mas, por enquanto, essas últimas que eu falei, a gente não tem ainda autorização para produzir aqui no país. Entendi. A nossa colega, a Rosana, está perguntando, está parabenizando pela palestra, né, e pelo trabalho, e ela pergunta se alguma variedade poderia ser recomendada ou já é produzida na região da campanha, e se ainda não, se tu tens alguma que tu achas que tem potencial para aquela região? Olha, ainda não temos, né, estudos nessas regiões, né, está bem específico a questão de adaptação ao clima, né, então, é complicado, assim, da gente poder indicar, né, quanto menor o seu requerimento de frio, melhor seria a sua adaptação em outras regiões, né, que não estão tão frias quanto a Serra Gaúcha, né, então, mas a maioria delas são desenvolvidas em regiões com um requerimento de frio, né, para produzirem muito bem, a Sorere, que ela tem um baixo requerimento de frio, ela produz sem superadores de dormência, que são produtos químicos, né, de repente, usando ela numa região não tão fria, mas usando, fazendo o uso desses superadores de dormência consiga também produzir, né. Cláudia, tu comentaste lá no início, né, que na época a Embrapa foi procurada pelos produtores pela perda inicial, né, pela doença e que a Embrapa fez um pool, né, de pesquisadores de instituições. Hoje, existem, o grupo de pesquisa, ele é grande, ele é representativo, existem muitas instituições trabalhando com o KIVI? Sim, existe, né, a Embrapa não trabalha mais com o KIVI, né, mas o grupo se manteve, principalmente ali, a gente mantém o grupo com relação ao seminário de KIVI, né, então existem ainda as instituições que trabalham, que é a URGS, a UQS, a Ematera também sempre está atuando junto, né, nós, né, sempre também fazemos parte desse grupo e alguns sindicatos também fazem parte desse, desse grupo de pessoas que trabalham, né, e viveristas e produtores que trabalham na KIVI e cultura, que não querem desistir, né, porque a KIVI e cultura, ela é muito interessante, além de ter um apelo comercial muito grande, né, em torno de 92% do KIVI é importado, o que é consumido no Brasil é importado, então nós teríamos uma gama, um mercado muito grande, né, para preencher, né, esse mercado, e além disso tem a questão que ele também é uma cultura de entre safra, por quê? Já terminou as principais culturas, então um pequeno produtor, principalmente aqui na região da serra, seria uma alternativa, né, porque já terminou o pêssego, já terminou a pera, já terminou o maçã, já terminou a ameixa, já terminou o uva, então seria uma cultura que ela é um período de entre safra, que a gente diz, então teria mais uma fonte de renda, né, para o produtor, principalmente, né, o pequeno produtor, para manter, né, a sua propriedade, enfim. Cláudia, é um pouquinho fora, né, do tema, mas o produtor, ele, esse pequeno produtor, ele trabalha individualmente, tá, para colocar no mercado, ou ele coloca, ele tem uma associação, eles colocam de forma conjunta, e se isso fica aqui no Rio Grande do Sul, porque tu comentou em São Paulo que eles entraram, de forma errada pela colheita, né, mas hoje a comercialização se concentra aqui, ou ela realmente vai bastante para São Paulo, até como um grande centro e distribuidor, né, que é? É, na verdade eles, o que é produzido é comercializado, para todo o país, né, para todo o país, a intenção é que a gente não supera, nem, não consegue suprir nenhum mercado interno, né, então a gente teria potencial, mercado, até para exportar, se a gente conseguisse uma produtividade alta, né, o produtor tem bastante atravessadores, né, a parte que faz toda a comercialização do fruto, ele é comercializado, né, só que ainda falta agora nesse último Fena Kiv, que nós tivemos em julho, e deu-se início finalmente a formação da, de uma associação, né, de uma cooperativa, para tentar também unir os produtores, né, e também para eles também terem mais forças, justamente, né, para ter o maior suporte, ter o maior apelo, tanto nas pesquisas, que às vezes a gente quer até escrever trabalhos, enfim, né, ter o apelo deles, entrar em, em, em questões de fomento, né, para pesquisa, ter o maior apoio do, do poder aí, enfim, nas diferentes instituições, e aí, então, a gente está pedindo muito que eles formem essa cooperativa de produtores, né, para também, além da gente alinhar toda essa questão, como foi a, a questão do ponto de colheita, que hoje eles já têm esse conhecimento, né, ser tudo alinhado, né, para ter cada vez mais qualidade no fruto, para ser também posteriormente comercializado. Claro, ganha na busca de políticas, né, políticas públicas, políticas de comercialização, claro, claro, tá ótimo. Cláudia, eu vou começar agradecendo, olha que o pessoal está parabenizando, e até a Anny comenta que aprendeu muito, porque foi muito didática, realmente, né, foi muito didática, porque assim, foi excelente, assim, o ritmo, as explicações, foi muito agradável a palestra, realmente, os colegas todos parabenizando, nós queríamos agradecer muito, né, e tu tem agora alguns minutos para fazer o teu agradecimento, algum comentário final que tu queira fazer, fique à vontade. bom, eu só tenho a agradecer, né, ao convite para palestrar no Chimarrão com Inovação, foi um prazer, né, estar aqui representando também nosso centro, falar um pouco, né, das pesquisas que a gente realiza aqui no Cifruti, em Veranópolis, estamos sempre à disposição, agradecemos todo o departamento, né, pelo apoio, agradecemos as empresas que colaboram com, também com as diferentes instituições que participaram desde o início no projeto, né, de pesquisa, agradeço a todos os que estavam aí ouvindo, né, os presentes na, aqui no Chimarrão com Inovação, escutando, né, participando, agradeço a todos, muito obrigada. E a equipe aqui do Cifruti. Cláudia, obrigado, é muito importante, assim, a gente sempre reafirmar que isso fica gravado e a gente tem acompanhado e as pessoas sempre acessam para ouvir, para entender, então é sempre um registro muito importante, né, é para o centro de pesquisa, para o departamento e para a secretaria, né. Então, assim, antes de terminar, eu gostaria de reiterar o convite, né, para o décimo, o primeiro CICIT, e dizer que as inscrições, né, estão abertas e nós esperamos, principalmente, todos os colegas, mas também estudantes, professores, pesquisadores de outras instituições, nós agradecemos para a Cláudia, que fez uma excelente palestra, né, ao público e, principalmente, para a nossa equipe, o Paulinho, aqui do DETIC, que está por trás e que faz isso aqui acontecer, o Jax, o Nito e a Kelly. Fala, Cláudia. Não, agradecer a essa equipe aí que me ajudou bastante, foi muito importante ter esse suporte, né, antes de chegarmos aqui na questão ao vivo, então tem todo, né, um preparo que foi feito e foi muito importante para estar tudo certo aqui para todos vocês e para mim também. A gente tem uma equipe aqui nos bastidores, né, que não aparece, né? Isso aí. Então, é isso aí, muito obrigada, um excelente final de semana para todos. Obrigada. Tchau, Cláudia. Tchau.